Você sabia que no dia 27 de julho é celebrado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho? Esta data foi instituída em referência à criação do Serviço Especializado em Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, o popular SESMIT, o qual foi instituído em julho de 1972. O SESMIT é um mecanismo criado com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho e é dimensionado de acordo com o grau de risco da atividade principal da empresa e o número total de empregados do estabelecimento. Os profissionais da área de SST, Saúde e Segurança no Trabalho atuam para alertar empregados, empregadores, governos e a sociedade civil quanto à importância de práticas que reduzam o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, a fim de promover um ambiente seguro com práticas saudáveis em todos os setores, gerando qualidade de vida no trabalho e produtividade. Agora eu convido você para refletir sobre suas práticas, seja no trabalho ou em casa. Você realiza suas atividades com segurança? Por fim, é importante salientar que a promoção da prevenção depende essencialmente do coletivo. Manter ambientes e processos de trabalho saudáveis é uma responsabilidade compartilhada entre empregadores e trabalhadores. Há uma sábia frase que diz, mais vale uma vida segura do que mil seguros de vida. Portanto, lembre-se, sua segurança é um direito seu. Preserve-o. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto